Lá, 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 lá Mais se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Mais se eu soubesse que essa mina tá querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Mas se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser Mas se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Mas se eu soubesse que essa menina tá querendo me deixar Pertava outras coisas pra não fosse namorar Mas se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser É só saber se, é só saber se, é só saber se É só saber se, é só saber se, é só saber se Quais são os clubes que vão ganhar? Dois cruzeirinhos e eu apostar Uma velha rica quer me adotar Se eu caso com essa mina, ela vai me apontar Mas se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Mas se eu soubesse que essa mina tá querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Mas se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser Mas se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Mas se eu soubesse que essa mina tá querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Mas se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser Mas se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Quais são os clubes que vão ganhar? Dois cozerinhos e um apostar Uma tanta frita quer me adotar Se eu caso com essa mina, ela vai me apontar É só somente, 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 é Obrigado.